Mato Grosso do Sul contribuiu com quase 3 milhões de toneladas de soja na exportação durante o mês de junho. O Estado teve uma participação de 27,1% de toda a soja enviada ao exterior pelo país no mês de junho. No total, o Brasil exportou 10,42 milhões de toneladas, o maior volume já registrado para o período, contando com a contribuição de 2,82 milhões de toneladas de soja oriunda de Mato Grosso. Apesar de todas as incertezas em relação ao frete, o escoamento surpreendeu. O Estado acumula um total de mais de 14 milhões escoadas em 2018.